Fala pessoas, tudo bem? Professor Werto, coach de carreira e vida, seja muito bem-vindo. O tema de hoje que eu vou falar para vocês é sobre a questão da recolocação profissional. Quer saber sobre esse tema? Então fica comigo e vamos juntos para mais essa viagem do conhecimento. Vamos lá! Recolocação profissional. O último dado estatístico, é até um dado triste de trazer para você, nós estamos aí com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas em nosso país. É esse o dado, 13 milhões de profissionais desempregados no nosso país. Ou seja, todas essas pessoas precisam fazer uma recolocação profissional. Talvez você que está em casa aí, assistindo conosco aqui da TV Polo, você que está também me acompanhando no YouTube, esteja nesse momento desempregado e questionando o que fazer. Então eu vou passar para você hoje aqui nesse programa, algumas dicas para que você possa te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. A primeira dica que eu posso passar para você é analisar o mercado. Você tem que começar a fazer uma análise do mercado. Como que está o mercado que você quer atuar? Porque se estiver muito desaquecido, ou seja, com muitas poucas vagas, você tem que começar a analisar a oportunidade de ir para outras áreas. Ponto. Primeira dica. Segunda dica de ouro é fazer o que? Atualizar o seu currículo. Sim, currículo, sabe? Ah, você pode falar assim, mas o Coach Wellington, professor, hoje não se usa muito o currículo, o currículo físico. É verdade, o físico no sentido de impresso não se utiliza muito, mas ele se utiliza encaminhando via e-mail. Então você precisa atualizar o seu currículo, tanto com as suas últimas experiências, os últimos cursos, as últimas participações em palestras, as últimas realidades de ações que você fez, até mesmo solidárias, participação de colaboração dentro de projetos de ONGs. Você tem que atualizar o seu currículo. E em atualizar o seu currículo, eu te dou uma dica, que é uma dica de ouro também, é fugir do padrão. Não é pegar aqueles padrõezinhos de internet e jogar as informações ali. Tenta buscar padrões que possam fugir dessas realidades já muito modeladas na internet. Para poder fazer o quê? Destacar o seu currículo dentro de um processo de e-mail, destacar o seu currículo dentro de um processo de entrega, destacar dos outros currículos. Então é uma dica preciosa de ouro, é revisar o seu currículo e fazer ele de uma forma que não seja padrão, ok? E também investir, também, aquilo que a gente chama, né, outra dica de ouro também, né, investir na questão da revisão ortográfica. Toma muito cuidado no seu currículo com a questão do português. Então é interessante que quando você elaborar o seu currículo, você encaminha pelo menos para quatro pessoas que dominam aí, razoavelmente, o português. Para que possa fazer uma análise, de preferência, se você tiver aí colegas da área da educação, encaminha para eles. Para que eles possam fazer uma análise para ver se o português está, né, ali afinado. Ou seja, se não tem erros, né, ortográficos. Porque isso pode ser algo gritante também, infelizmente, dependendo da área que você quer concorrer, para se atualizar, se recolocar no mercado de trabalho. Isso pode ser um erro gravíssimo dentro de um processo aí de seleção de currículo, ok? Outro item também que a gente fala, né, também, é perceber, fazer a análise do seu currículo, se o teu currículo, ele está vendendo você. Sim, olha para o teu currículo. Analisa o teu currículo e pergunta para você mesmo. Esse currículo, ele está me vendendo? Ele está realmente fazendo uma propaganda das minhas melhores qualidades, das minhas potencialidades? Sim ou não? É uma pergunta que você precisa fazer ao analisar o seu currículo. Se ele está vendendo, realmente, aquilo que você quer oferecer para o mercado. Se não está vendendo, opa, então está na hora de você revisar novamente o seu currículo. Outro item que é também um, vamos dizer assim, uma outra dica de ouro também, é a questão das mídias sociais. Eu toco muito esse assunto também dentro de um processo de aula também, né? Tanto em gestão empresarial, como em marketing, nas aulas que eu leio nos cursos de administração e logística, nos demais cursos. É justamente o quê? Na hora que você está dentro desse processo de querer se recolocar no mercado de trabalho, você tem que ter esse bom senso, que as suas mídias sociais hoje, elas são consultadas por empresas. Muitas, muitas pessoas que estão aí nesses 13 milhões não foram recolocados ainda no mercado de trabalho porque o pessoal aí dos recursos humanos, o pessoal das grandes empresas, visitou e percebeu lá muita coisa que, infelizmente, acabava com o perfil daquele currículo tão perfeito. Então, se você quer se destacar também e quer se recolocar no mercado de trabalho, você tem que tomar muito cuidado com as suas mídias sociais. Muitas pessoas perdem emprego por causa de mídias sociais. E quando eu falo de mídias sociais, para você que está em casa aí na TV Polo, você que está nos acompanhando pelo YouTube e todas as mídias sociais, é revisar o teu Instagram, é revisar o teu Facebook. Sim, as tuas principais mídias sociais. Tomar muito cuidado aí com a questão do teu WhatsApp, com teus status. Isso tudo impacta na tua vida profissional e na tua recolocação profissional. É uma dica de ouro também. Outro item também, existe hoje uma rede social chamada LinkedIn. LinkedIn é uma rede social apropriada, só focada nessa questão da recolocação, né? Ela é focada justamente no mercado de trabalho. Lá não é para poder ficar comentando, postando coisas correntes. Lá é para você colocar o seu currículo e se envolver com pessoas diversas áreas no sentido de emprego. LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para você que quer se recolocar no mercado. Então, atualize o seu perfil lá no LinkedIn também, que é uma forma também de você conseguir também se recolocar no mercado de trabalho. Outra dica de ouro que eu vou passar para vocês é a questão das, que a gente chama de network, ou seja, as redes de contato. Se aproxime dos seus amigos, fale mesmo, olha, estou desempregado, estou precisando de uma oportunidade para um processo de seleção, para uma entrevista, estou passando por um momento difícil, estou dentro dessa estatística aí do Brasil de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Você poderia me ajudar indicando ou entregando um currículo? Sim, não tenha nenhum tipo de vergonha de reconhecer que você está precisando. Isso mesmo, procure os seus amigos. É o momento de se aproximar dos amigos, se aproximar das suas redes de contato e falar, galera, estou precisando aí da ajuda de vocês. Se vocês souberem de alguma oportunidade dentro da minha área de atuação ou até dentro de outras áreas que eu possa estar mais afim, ou seja, próximo, eu estou aqui disponível. Então, essa também é uma regra de ouro também, tá? E por fim, se você também está nesse processo de recolocação ou de transição de carreira, eu recomendo para você, estou aqui, que é um coach. O que é um coach? Coach, ele é uma pessoa que te ajuda a sair do estado que você está hoje de desempregado, ou do estado que você está hoje numa situação difícil, para alcançar o seu objetivo. Através do coach, nós temos várias ferramentas, metodologias que podem fazer você sair da inércia e conquistar. Eu digo para você, por experiência, já atuando nessa área de coach há pouco tempo, vejo várias pessoas alcançando o resultado esperado. Então, é uma outra forma também de você conseguir estar se recolocando no mercado, buscando um coach ou também um mentor, um professor, pessoas que possam te auxiliar nesse momento. Então, essa é a dica que eu quero deixar hoje para você aí que está em casa, aqui na TV Polo, para você que está nos acompanhando aqui pelas mídias sociais, pelo YouTube em particular, que você possa realmente fazer essa lição de casa. pensar de uma forma mais carinhosa no seu currículo, se atentar às suas mídias sociais, rever essa questão do liquidi como uma ferramenta importante para a sua recolocação e, se for necessário, buscar ajuda como de um coach, de um mentor, de um professor, de pessoas que possam te ajudar. E está sempre sinalizando, eu quero e vou conseguir uma nova oportunidade nesse mercado de trabalho. Então, espero que tenha te ajudado. Fica com Deus e te vejo na próxima viagem do conhecimento.